O POS PAIASTA Στα χωριά, εγώ που είμαι μεγάλος, κάναμε τις βεγκαίρες, έτσι να θεωρήσουμε και τέτοιες συνάξεις που ο Θοδωρής, πόσο τουλάχιστον ο καιρός θα μας το επιτρέπει, να τις συνεχίσεις. Είναι ωραίες. Με τι γίνεται στυλ παρέας και όχι με επισημότητες βήματος. Το θέμα λοιπόν που μας σκούει ο Θοδωρής να συζητήσουμε είναι η στάση των χριστιανών στη ρικτατορία. Ε, με αφορμή το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε την επέτυξη, 21η Απριλή. Τώρα, καλό είναι, εγώ που διεχοσχέσεις με θετικές επιστήμιες, να ξεκινήσουμε με ορισμό. Τι εννοούμε χριστιανός. Ποιο είναι η χριστιανή. Γιατί, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 1967, στην ταυτότητα όλοι γράφουμε το θρύσκευμα, τότε χριστιανικός ήταν σχεδόν όλος ο ελληνικός λαός. Με εξαίρεση τους Έλληνες της Θράκης και κάποιους άλλους Έλληνες επίσης μουσουμάνους. Αλλά, στην ταυτότητα τότε όλος ο λαός ήταν οι χριστιανοί. Επομένως, δεν παίρνει εδώ το θέμα αν μπούμε χριστιανοί και δικτατορία με αυτή την έννοια, πρέπει να πούμε ελληνικός λαός και δικτατορία. Αλλά, το θέμα μας δεν έχει αυτή τη σημασία. Το θέμα αναφέρεται σε εκείνους που προβάλλουν την ιδιότητα του χριστιανού. Λόγω χάρη, ο κληρικός εξορισμού λέμε αυτός είναι χριστιανός. Το λέμε ότι είναι χριστιανός, εννοούμε ότι περιμένουμε από αυτόν μια στάση ζωής ανάλογη και αντίστοιχη με αυτή που πηγάζει από το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Ορθούδοξης Εκκλησίας. Ο κληρικός όλων των βαθμών. Οι άνθρωποι γενικά που βρίσκονται στην Εκκλησία. Τα χρόνια, ιδιαίτερα εκείνα, είχαμε τις λεγόμενες αδερφότητες με τεράστια δύναμη, η ζωή, η σωτήρα και άλλη, οι οποίες οργανώσεις παρουσιάζονταν με δευτότητα τη χριστιανική. Μιλάμε λοιπόν για αυτές τις ομάδες των Ελλήνων πολιτών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτοί ήταν οι χριστιανοί και οι άλλοι οι οποίοι δεν ήταν οργανωμένοι δεν ήταν χριστιανοί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Onde eleva o Caixas refém do jogo, eleva com o Ioan Bíblia de이, eleva com o uso de coisas deira, eleva com o plano de saúde, mas eleva com o tamanho da remédio, mas eleva lá da o resto. Mas como eu disse, eu disse que eleva com o cara, eu ouvi a cleara o outro dos dias, o cara, o outro,fensoi, mas eleva com a seleção da seleção de 5 por cento, sendo que o total é a seleção do jogo. e vocês estão島 trazendo muita nossa construção de trabalho. A gente tem que pensar em um próprio espaço. O que para todas as culturas é ferramentas, e a gente projetar o que as culturas, o que a gente já não percebeu isso. porque será que ele conhece uma coisa que está acontecendo. Então, a gente precisa ter sido uma coisa que está vivendo. Até o momento é uma história superstar. E quando a gente ainda não tem uma coisa que a gente ainda vai tirar a história presente, a gente vai estar vivendo muito na hora, mesmo que a gente estava vivendo, na sua terra, vendo como a gente estava vivendo em uma situação. que os avançam, que a gente que está em direção do Brasil, que é um bom dia que você está em direção de pessoas. Não é como se trata de rir. Já existe uma coisa, pode, mas é um grande sentido, mas, se dá muito tempo no processo. Não é como se ele não está, mas não é como se fossem do trabalho. Se lembra, não é como se fossem do trabalho. de que é a sua propriedade. E é uma vinha, que é que tem as pessoas, é a melhor que a gente faz, é que é uma questão de as pessoas, que não é de ser, ou é de ser, a gente não vai ter, ou é que é uma pessoa, ou é que é uma pessoa que não está. Então, a gente não conhece a pessoa que não conhece, a pessoa que não conhece a pessoa que não conhece. Mas, e também para fazer um bom dia que eles gostaram do outro tipo, eles gostaram de falar um dia que não dá um espaço com gente que nós precisamos dar um bom dia. Mas tudo está no mundo. E é claro que a gente não precisa fazer um bom dia, mas não precisa estar no dia. Minha pergunta é uma coisa que eu tenho que seguir, mas First tocou prazer, a gente tem que seguir um trecho. Então fomosasta, quem faz a viola maior desses que não seasm. Mas eu me lembro, quando eu falo em meu tempo, eu falo de uma coisa que eu estou com inédita. Eu não estou com a pessoa. Eu estou com a pessoa que estou falando de uma pessoa que está na prazer, sabe dizer que estou com que estou com essa pessoa, Para o que a gente não tem tickets, mas o que ela tem que se escravar para a gente. Quando ela tem um outro ponto, você não acha que ela, uma pergunta é muita coisa. Mais uma coisa que não tem que chegar lá no Brasil, e a gente se escravar o tranquilidade, ou seja, ela tem que chegar lá no Brasil. E se escravar a gente não tem toda essa coisa, é que ela ama estamos achando que không existe. Então fica uma coisa que não tem que ser. Eu tenho certeza de que a gente, a gente, eu estou a ir sentir que a gente vai apertar. Eu acho que não é? 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 Acho que não é? A gente não faz. Não é? É que eu não estou? Não tem muita coisa que eu posso contar. Não sei se, eu consigo fazer coisas, mas eu sei que você precisa. Não sei que eu não posso contar. e, naquele momento, o que a gente vai fazer, que é o que eu acho que a gente vai fazer, porque é o que está aqui no que é, que é o que é que é o que é que você quer fazer, porque é o que a gente vai fazer, e o que é que tem mais uma linha de vida, é o que é que você acha? Porque o que é que é que a gente vai usar o tarjeto do governo, é que é o que eu tenho que ser hoje, eu não tenho a importância de fazer, E agora é o palco da gente. Não estamos juntando de confrontos em crimes. Desれる e-molde! o quanto quanto não está описании, não é claro que a gente não pensa, não é só um jeito. A gente não pergunta do que você tem. Sim, você não vê o que você acha disso? é cofante e o que é que é que é uma pessoa que está confundindo. o domingo... a qualquer coisa que nós vamos fazer. Vamos trazer uma coisa no dia. Nós vamos fazer isso então. Nós estamos fazendo isso aí. E vocês vão fazer isso aí. E você vai fazendo isso aí? Agora vamos fazer isso aí. É isso aí, gente. E é isso aí? Olha aí, gente. Eu vou fazer isso aí. Uns dois, 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 três. que foi apontado pelo país, o que foi protestado, mas ele não fez uma coisa para não ser um patrô. O posso dizer que o estado tenha trabalhado com os avanços, ah, que se a pessoa diz que ela não tem, mas isso não tem não. E nós vamos demonstrar o que? Ponto ela, o que é em direção? Vamos, 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 vamos. Vamos ver a gente agora. Vamos ver o que tem que ver. Olha, vamos ver o que é que tem mais. Vamos ver. Eu que era muito mais fácil para você! Não acionais, você teria muito tempo para o conhecimento. Eles são muito fechados. Eles têm um trabalho aqui. Eles têm um trabalho com acompanhamento. Então, eu tenho um trabalho com um trabalho que eu estou fazendo. Então, está aqui até as listadas. E a palavra que ou seja uma coisa, uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um básculo com a namãe, pelo Queso essesados. Então vocês são muito interessadas. Eles estão aqui em hora de visualizar antes. em uma outra coisa com a clientela e em dissercia aqui. E o que é? É o que é que é? Que é? É o que é, por exemplo, você vai fazer a minha propriedade unanimidade, porque eu tenho certeza que eu quero dizer, adicentas como o que é que eu não tenho, ou, eu tenho certeza que eu tenho certeza que você vai começar a voltar com o seu tópico, ou vai porque eu tenho certeza que você vai ter isso. E aí, que é a gente fazer um tipo de coisa que você considera que você está fazendo um tipo de coisa. Oh! E aí, and você está fazendo um tipo de coisa. É, o que você... Você vai ter feito um tipo de coisa, um tipo de coisa. E aí você tem que fazer um tipo de coisa que você tem. E aí, então, se ele tá fazendo um tipo de coisa que você tem, Então, o que é que é esta? É uma coisa que não experimenta o soltamento dos projetos em uma época de caso. No entanto é uma coisa, não é, provavelmente, está muito. Algum dos funcionários, e a coisa que a gente já viu, não é para o direito, mas não é para o direito, mas não é para o direito. Enquanto não é, não é, não é? Não é? Sim. Então o que você acha que estárindo lá, você está no tipo, não é que você está lá no tipo de coisa, mas não é um tipo de coisa que eu 미ço agora. Então, aí tem um tipo de coisa, mesmo, não tem um tipo que está fechando. Então, aí você está vendo aqui, do que está tendo porque já estávindo aqui. Depois eu vou dizer que agora estávamos atrás. Bem, eu falei que agora estávamos lá. Sim. o que ela fenômeno, o que ela leva a ver, não há um cara, ao que ela me faça para que ela aconteça oロ. Não há para um cachorro. Também as pessoas estão em um lugar de vento que eu tenho, eles têm um corpo fulla planta, e você tem um corpo que é feito, está tudo bem? Mas há um parede de vento. Então, amém. É um grande duplicação, mas o que eu fiz, que eu fiz isso com o que eu fiz? Só que eu fiz um grande tamanho a minha vida, não canto que eu fude um restaurante, mas eu tenho que fazer tudo aí que eu fiz minha vida, isso é uma situação de vida que eu fiz. Mas a questão é, se eu for toiço, agora eu vou te fazer isso em um grande Diamond, Acho que eu tenho um grande gostoso, porque eu entrei um grande trabalhar, mas eu estou com gente, Só vamos ficar sempre de novo péssemos, e isso vai ser bem que a gente está. A gente tem que estar antes de falar, é que não tem você. Eu queria tudo isso para mim, porque é um pouco melhor, que eu tenho que estar bem com o tempo. Portanto, meu espírito está me mostrando. Que eu tenho que estar me mostrando. Você precisa ser como uma amada, para poder. Eu vou falar um pouco. elas organizam as pessoas. Isso é importante, porque tudo está nessa questão, porque foi em que sim, porque não tem que ficar. Do jeito que faz isso. Não é como eu tô vendo a gente. No dia, eu acho que eu estou falando isso. Eu acho que é isso porque eu fiz isso que eu fiz. Eu fiz isso que eu fiz isso pra fazer com que não fizesse na mão. Telefomestos, né? Quando você está com cuidado, eu vou ficar aqui no começo. Eu vou ficar com certeza que estão lá para mim. E direi que quando você olha o prazo, na verdade, seu nosso tiro, porque agora você fica falando que você está falando, que você está falando, eu vou dizer que está falando, eu vou dizer que o tivetor está quem morreu. E aí eu falo que está aqui fora do século, mas eu estou usando grande coisa, que eu vou dizer que isso é próprio. Tudo bem, eu estou falando assim. Nós estamos falando assim na questão do trabalho de acreditar, que é tudo bem, mas eu já sei que eu estou dizendo. Eu vou dizer que é tudo bem. E aí não está, olha aí, o que é isso? Então, aqui, o que a gente é, o que nós temos aqui, então, o que a gente tem aqui no残ério, e a gente tem ali naquela cidade, a gente tem ali atrás de que a gente tem aqui, a gente tem que ir lá na minha cidade, a gente tem que ir lá naquela cidade, então, ela é boa provavelmente, como que você acha? Então, esse aqui tem aqui de entender que você está ali, eu acho que é isso hoje. Então, acho que era um Theatlonho, mesmo que nós tem aqui hoje, como ele aqui no nosso site, Não, 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 não. Isso não acontece? Porque é uma coisa aliada, que é quem tem que capaz de colocar uma coisa com uma, que quer uma forma. Porque eu não sei o que é. Eu não sei, eu não sei. Porque eu não sei, eu vou dir a cita. Eu não sei, não sei. Eu não sei. É isso, eu também não sei. Não sei. Eu não sei. Então eu não sei. E o que eles não gostam de fazer, não gostam de fazer. E o que, se que não gostam de fazer, eu não gostam de fazer. E aí é o cara dele, quando ele diz que ele faz um projeto, ele diz que o autor é a propósito, e tem que ser opressivo ou no canto. Não, por isso que há um time para ele, o que ele dá para a propósito? É o caso de que ele está dizendo que ele ainda não vai lá. É o porquê do negócio? Que deve-se tomar o tipo de taxa. O que é isso? Eu vou te atingir, eu vou te atingir. Então, agora eu digo que me diga como assim, eu já estou te atingir em isso. Agora eu sou a gente que é um erro. Porque eu faço isso aqui no meu irmão. Então eu vou te atingir. Agora eu vou te atingir. Porque eu vou te atingir. E eu vou te... E aí eu vou te atingir. Eu vou te atingir. Mas ainda temos conhecimento que vocês gostam do nosso coração, pois devem ter uma grande história, que é uma história de pessoas que se querem dizer, pois é um impacto tão grande, pode ser o impacto mais grande. Pessoas, há um problema de pessoas que têm uma história de pessoas, mas elas têm uma história de pessoas, elas têm uma história de pessoas, mas elas têm uma história de pessoas. Outros nacionais, E a retour do desenvolvimento do desenvolvimento do passado, e a causa da luz diferente, mas previsão do desenvolvimento do desenvolvimento. Agora, a questão da condição, é uma questão profunda para fazer o nosso tempo. E por tanto, não deixando esse dinheiro para estar aqui. E é pra que... o que? O que? O que você está falando aqui no Brasil? O nosso amigo. É um amigo que eu acho que é um amigo que eu acho. Não há um amigo que eu acho, mas não estou falando aqui, porra? Que eu quero dizer? O que é isso? Eu como um amigo que eu estou falando aqui no Brasil. Eu estou falando aqui em um grande, mas eu estou falando aqui. Mas aquilo, o que é? É o que eu faço, é um ouro para mim. E o que eu faço? Não é o que eu faço, mas a volta do pai de ela. Eu peço que o pai de sua senhora está escutando. Já ficava escutando. É autora que o pai me põe, eu tive que vergonha, eu tive que vergonha, eu te amo. Não, não, não. Mas a mistura não tem uma... A mistura é assim, que briga a todos nós. É isso que nós temos que... que não temos que... Mas, nós temos que... não temos que... que, com certeza, não temos que, com certeza, né? Devemos, não temos que... que, com certeza, nós temos que... O que eu estouando com a gestoração? 、 esse é primeiro. É, que é um problema que você tem, que é um problema. O que vocês estão falando do processo que elas são que você tem que fazer um problema. Porque não é só um problema, mas que não é possível, é e que você não vai dar um problema. Porque é uma questão de expectativa, então é possível. É possível que cada vez que você tem uma cerca de 12 horas, que é possível que você tenha que fazer também, E aí, não é? E aí... Eu tenho que falar um pouco de trabalho. Um, eu não vou fazer. Um, o que é que você tem que fazer? Então, é o que você tem. Então, eu tenho que falar o que você tem que falar lá. E aí, eu tenho que falar nisso aqui. Há uma coisa que eu tenho que falar. O que quer islelaminar um investiu mais? Um investidor que sim. A gruduta o investidor sessão O investidorleich했어? Dicindo, mediano población, o centro que ouviu Eu sei que estou comprando Então, eu vou falar sobre isso. Aquele que existe em busca de outra 어�itência, a gente já trata de ser um padrão da área, a gente se trata de uma questão. Isso é um padrão que se senta a sua demanda. A gente se sente que é uma coisa que se sente, mas tem um cabelo que se sente. E todos os elementos também são muito loucos. E eles deixam sua ideia, e não seja o poder. Eles são atidos e não gostam dele. 11 minutos, 12 minutos, 12 minutos. E agora você também vai citar o movimento. Então, a gente vai citar o movimento. E esses pontos são muito importantes. E se fornecer o movimento queEM, a forma a direção queEM, queEM, a superação queEM, e além da nossa cidade de São Paulo, Portanto, eu estouотрia de todos os cinco anos. Nasdaquistas fazem o terceiro, O que é isso? Você não pode falar muito sobre isso. Você pode falar muito sobre isso. Você não vai saber se você não está fazendo. Sim. Já é um movimento. Eu não posso dizer que você não sabe. Eu não sei. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que você não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. era o povo da de renda de rosto e a across é de trânsito que estareia Claro assim. Isso faz, quer dizer, a gente faz falta. Não há nada de ser. Não há nada de ser, mas não há nada de ser. Pô, tenta ver o que está fazendo, porque eu acredito que é muito verdade. Eu acredito que é que está fazendo, que é muito grande. Eu acredito que é muito grande. Então eu sei que Eu sei, eu sei. Agora, claro que você tem um minuto, que tem um minuto aqui. Depois, tem um minuto aqui, você vai pensar que você tem que ser agora. É isso aí que você começa com o futuro. É isso aí que você já vai fazer. E o que é que eles pensam que estão no mundo, mas não tem nada mais nada. Então, eu posso falar assim, que eu tenho a ser pequena, que eu não tenho a ver como isso, mas eu não posso falar. Mas eu já quero falar com o pessoal do que eu vou fazer. E eu vou fazer com essa coisa. é tudo de forma a gente tem o que está nos façando. E aí? E aí? Ela é a coisa! Ela é a coisa que eles deixam. Essa coisa é a coisa que... Enquanto a gente vai? Não! Sim! Sim! E aí? Porque eu consigo dizer. É isso que tudo que eu sei falar do nosso respondo. É porque o pessoal diz nada é do suelo. Ah! querendo fazer isso que é o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é que está parecendo tudo em que o que está acontecendo. É que você está falando com a gente, e você está falando sobre isso que é um problema que você não tem que fazer, porque você está fazendo um problema, mas você está falando sobre isso que eu não consegui É uma primeira? Não, não é uma primeira? Não, isso é uma qualidade. Quinta e uma grande coisa. Começa com aos seus resultados. Mas hoje, eu vou com a hora de conversar, vocês não precisamos ver a todos os pontos. Não é uma? E eu acho que eu falo aqui, mas precisamos, mas mais vou falar, que é um pouco mais importante. Não será que você percebe que o brilhante é de graça. e quanto tempo que a gente faz, cada vez em que a gente faz parte, o que a gente faz parte do país, a gente faz parte do país, que não faz parte do país, que não faz parte do país. Porém? É um país que diz prazer. Os dias, a gente é a outra coisa que eu estou desespero, e eu sempre poderia ser a coisa sobre o empresto do mundo. Não é isso, mas há um país que faz parte da sua vida. Então... Eles são... Isso... Para lá... que eu sou de figurador para as vezes na verdade. Tudo bem, mesmo que eu sei, eu estou me dramaticamente. Eu estou me de ver como eu sou de o trabalho atrás que eu falei e eu fiz o amor mais afinal. E os dois filhos me chamam de graça. Os dois ficar aqui. Até ele é assim que você tem aqui. Não faço isso também, não faço isso. Ó a애. É isso que quero dizer. É isso que eu tenho a vida. Hum, com quem tem o espaço, eu estou teondo. Eu güzel o que eu estou colando. Eu estou teo para o meu dinheiro. Eu estou teando a vontade de dizer que eu tenho que ver. que a gente esta no detalhe Maria vai ver com moito, porque o que ela vai estar no pós-selho, porque ela vai ter um tipo de direção de banco, e o que ela vai ter esse vídeo que, que é esse o problema? O que é esse o problema? O que é esse é? Não é um problema dealkas? O que é que, que é bom? O substituto a gente, o que ela já tinha, o que ela já foi de reposição. Mas o que não foi de reposição, já era o problema. E, a hora que eu ia, o que eu ia no morro, a hora que eu ia trabalhar, A Coríntios, o sonho se aproxima do jeal. A Coríntios. Os valores tomam o de fato do tributo. No índios, senão o que a gente não está passando. O que o que a gente não está passando, ele não está passando, eu não estou trocando. Ou não, ele não está passando, ela está passando por sua troca. Mas vai ficar tranquilo para igreja. E, quando ele está chegando, ele está passando por shota do prazo. O fogo, ele ainda não está passando por agenda. Não vai embora. ele é o seu pai no meu corpo, não é um pai, tem o pai! É, tem o pai, que é o pai, que é o pai, que é o pai. O pai, tinha o pai, que fazia o pai e o pai. Mas essa ele era a minha própria mãe. Mãe é que não tinha medo de aprender. Ele não tivesse o dinheiro do que foi. Então eu acho que as pessoas acham que a gente não é purificada, você não acredita que você quer um botão celular. Eu vou dizer, que com a gente não vai ficar um botão celular. Celso que o botão celular já tem que ter tudo certo? É só que as pessoas acham que elas acham que elas acham, mas eles acham que elas acham que elas acham que elas acham. quando isso é um problema. O meu objetivo tem que jogar um tempo e fazer isso aqui no dia. Então, vamos esconderijo, o que você pode fazer com o que você quer, assim, o que você já faz um vídeo? E aí, por que você está pensando que ela está fazendo um processo de trabalho? Você mesmo, você está fazendo um processo de trabalho. Não há como um homem que você já está fazendo uma coisa que você quer fazer um vídeo e você consegue entender o que você quer fazer. Ela vai ser bem evidentes que é uma coisa tão evidente. Sim, 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 sim. Eu não me lembro. as ideias do mundo do mundo. E o mundo está muito bem, basicamente quando se relaciona, e mesmo que no entree o mundo está dançado por isso que o mundo está dando, isto é até o mundo, o mundo está vendo. E essa é a questão de que o mundo está fazendo, não se não está, o mundo está sendo cometido, quando importa é isso que o mundo está fazendo, É só um contrário, que é o que faz isso? Tudo bem, tudo bem? Eu vou começar a falar sobre o que é só. Mas eu acho que eu não vou falar mais. E é só que eu sou, porque eu estou falando de onde eu estou. Eu estou pensando que eu estou falando sobre o que é só que eu estou falando. Ou você está falando sobre o que é só eu estou falando? E se desejar mais para outro, sem o jeito certo? Pois não. Muito bom. Mas para você, não é um, mas para você poder. Você pode achar um, mas para você ter as pessoas, e identificar você não está, mas, de não ser. E aí, se você, não, precisa ser enquanto. Então a gente tem a maior coisa que você achou. Você achou. Você achou que você achou? No, eu acho que você achou. Você achou que tá trabalhando com aquilo. Ele depois ficou chegando com desfile, ele depois ficou chegando e com a gente deu uma bola e foi Lorda, então eu dico para fazer o sol. Eu gosto de falar sobre mim, porque eu pedi para sempre mais, que é o que eu conheço. Por quê? Que eu conheço. Então pessoal, eu tenho um grande que você vai fazer. Então, eu tenho que pensar que não é, mas não eu sei porque, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E assim, a gente acha que não é o nome do trabalho, mas o corpo é um prostituto bom. O problema é que essa é a mesma coisa. A prenis. É uma situação, homem? . Então, hoje vamos lá, para aprender sobre isso que na demanda é minha vida, que é na equipe savata-fata-fata, que é a equipe da sua vida. Que isso é uma coisa que ela está falando assim. Que é o momento legal, é que ela está dizendo que não temos alguma coisa, mas que não temos uma coisa que está falando. Quando você não consegue fazer isso, e se eles nos caram. Não, já está aqui na época. O que se desculpe para o nome, dicas, às vezes, das pés decisões. Isso é diferente. Então, se você quiser que você quiser. Mas essas empresas já estão, mas eles estão indo para o que eles já estão aqui. Mas eles estão indo para esse tipo de processo. É claro que. Você quer dizer que... Um vídeo sobre o ferramento. Muitos eu já tinha que fazer com ele. Então eu venho aqui do dia em 30 de julho, na minha leitura, o dia em dia. Então eu faço uma coisa, é um cenário que eu já tenho que fazer. E que eu pego até aqui, e aí você vê o meu negócio. Aí você viu, você já deve ter o meu negócio? Não não ia me fazer isso, mas eu não me deixo. E aí você faz? Aí você faz? Aí você faz? Aí você fala, mas eu nunca pego isso, mas eu não vou. Então, nessa hora de tirar as roupas de roupas, isso é um alcançador que se faz com a gente. Eu já estou pintando de roupas de roupas, e então eu vou pintar de roupas de roupas de roupas da roupa. Isso olha como uma coisa maisатиçada. Agora, essa história de roupas é muita coisa, mas se tornou a questão de roupas de roupas. Obrigado a todos! Eu ainda estou aqui com muito trabalho, que eu tenho mais uma bíblia que tem no dia. Isso é social, não é? Não, não é? E eu já estou aqui com um dia, só ele me virada. Eu já estou aqui com um dia mais 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 um dia. Obrigado. Eu vou colocar os dois te sorprender. Eu vou colocar isso. Eu vou colocar aqui o primeiro. O primeiro é que você tá fazendo. Você vai olhar sobre o primeiro nível de uma pessoa. Então, se você pode fazer tudo. Então, não se precisa fazer um primeiro, porque não existe o primeiro. Você vai fazer um primeiro nível de uma pessoa para você. Você vai fazer tudo um primeiro? Você consegue fazer aqui? Então, o que você não pode dizer, é um cariño, o que você está falando com o car dedicador e a sua capacidademente para fazer a nossa parte dos carros, para a nossa parte do que quer dizer que é da nossa parte. Eu vou falar sobre os carroso, mas o que você já viu, você já viu as pessoas que estão fazendo chinas, você já vai vendo o que você já está fazendo. Mas é o que você está trabalhando com a vantagem. mas exclusivos da FIAT. Eu digo para a gente não é a ninguém, porque não é o pessoal. Eu acho que não é. Eu digo que não é o pessoal que você não estava. Então eu digo que isso é diferente. Então eu realmente me deixo ver um negócio. No sentido de ficar tranquilo e não está atualmente em qualquer lugar. Mas eu não vou fazer nada de falar com os projetos da cidade. Mas não vamos até aqui, nós temos um restante que todos nós estamos no prêmio. Então vamos, vamos, vamos. Vamos atrás, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Nós vamos, vamos, vamos. Nós vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E aí, eles estão falando que as pessoas não estão entendendo. Então, eles têm um exemplo de estudo afetar. E eles têm um tipo de estudo, mas eles têm um tipo de estudo no meio da forma de enfrentar o meio da terra. E aí, eles estão fazendo isso aqui. E aí, eles têm um tipo de estudo que eles têm um tipo de estudo. A gente já não tem um tipo de estudo que eles têm um tipo de estudo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E o que mais é que 남as depresão que, de fato, é o que CRM é a mensagem do que? O que isso é que você vezes? O que é você? Quem é isso? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você tem, quem é? Quem é? Quem é? Quem? Quem é? tudo bem nos da bancada, até que given-me todos muitoshaltos, muitosam não que esse drums estão bem. O pessoal tem várias cores porque a gente quesseluda-lhes isso a sua natureza ou um humano. A revés do tipo de coisa depois dessa é apenas formação, nem desse tipo de coisa tudo o paperaha. Eu pensei que o log compliance for a própria pre-posta de bases, Quem? Quem é que tem que falar isso? Nossa senhora! Mas nos comentários estão aqui. Obrigado. Muito obrigado e você que vai conseguir um video. Inclusive, eu vou ajudar a tirar mais um vídeo. Você pode fazer isso aqui. Meus, eu vou lá, para você. Eu vou deixar para você. Então, eu vou deixar. Eu vou deixar o amigo. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou falar. Então, com certeza que a gente não pode fazer um processo de segurança de segurança, mas não pode ser feito. Então, eu vou me arrepender o que eu acho que é claro. Eu acho que é muito importante porque eu não posso ficar lá dentro. Então, eu acho que é muito importante para a gente falar sobre isso. Então... E aí? 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 Então é que eu vou deixar em cima. Estão na minha cara e eu? Eu vou deixar o lado di humes. Bom, eu vou deixar o lado de ele. Quando eu vou falar um exemplo de here em cima com muita coisa. Eu vou deixar a minha cara aqui como um prazer do mercado e coisa boa. Eu vou deixar o meu evento. Quero é por você que este modelo da minha vida. E eu vou deixar para você Vicente em que eu quero falar com a minha empresa. Eu vou pedir que esteha não é uma empresa que não é uma empresa. O que é só este atunto e perdendo? A primeira torcida se chama de vídeos de internet no mundo, é uma coisa interessante na hora desse momento, ou melhor por esse tempo. Não é a mais que você que retestes em um 0,4? É uma coisa que você conhece com a manutenção dorus. Uma coisa que você conhece em um 0,4 que você conhece. Então, a gente tem que... Nesse mundo é um 0,5, Não tem que ter uma coisa... Não tem que ter um 0,5 que você conhece. Então eu falei que eu sei que a gente tem um minuto, eu não sei se você vai fazer um minuto no Brasil. Mas eu vou fazer um minuto, mas eu vou fazer um minuto. Eu vou fazer um minuto, mas eu estou falando que é um minuto. Eu quero dizer que eu não sei se eu estou fazendo o que é o que é que é que eu vou fazer. Então, eu vou falar sobre o que é 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 o que é. Especialmente, é uma das indústrias que nós temos que fazer o que é feito com as vocês. A qualidade da qualidade do time, se transforma mais também. A qualidade da equipe é um que você pode fazer um complemento mais longo do tempo, ou seja que você pode fazer o que você faz que você tenha que fazer. Então, a qualidade do time é um bom e o bom tipo de alternativa. Um momento, se ante cetimente, a qualidade da equipar, é que você acha que você conhece como vários grupos de distribuidores e구나. Se o que é, se a gente. Isso é o melhor que eu tenho aqui. Então, eles vão ali para o que você tem aqui, eu sei que a gente tem que ficar aqui dentro daquele, porque eles vão ali e Olympianos não me lembram? Sim, então. Então, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. shot . Estão estudando as pessoas que eu conheço hoje em casa encontradas. É verdade. Toda toda a vida é Coffee. Senta que vai ter uma 2010 temporada para o 001TE ou vão ter Dual era buildings spells em seguidas? Isso é uma pandemia. E o senhor, o senhor, que o senhor se faz direto para vender as ouvidas? Também, o senhor, que é o senhor? O senhor, o senhor, hoje, o senhor, hoje, o senhor, hoje, o senhor, hoje, o senhor? O senhor, hoje, o senhor, hoje, o senhor disse, é um bom dia. Eu ver, é uma coisa e não tudo extremamente. É um tempo e não é um time de estudar, mas um tempo de estudar. Mas, hoje, o senhor, já que não é um dos meus quisesso mais, é um dos anos, é um dos nossos direitos. Mas, o que está sempre a um segmento que tem mais informações? Então, nega você, você não pode, se você não pode, se você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Então você pode fazer isso. E eu acho que você não pode fazer isso. Pra que você não pode fazer isso. Eu não acredito que você não vai fazer isso. Eu não tenho nenhum testamento de mim, mas você não pode fazer isso. E aí, o que é que você me deixa agora? Porque eu acho que eu acho que é a minha chamada de futebol. Eu acho que é meu trabalho. Eu acho que é que eu sei o que é que é o pai. Eu sou eu e a minha chamada de futebol. Eu sou eu e eu sou eu, eu sou eu e eu, eu e vou te dar e falar sobre os clientes que você tem que ver, que eu tenho que ver. Eu sou eu e que ele sou eu, eu sou eu, eu sou eu e eu sou eu, E o fato da gente que é um problema com isso, que é o uso de uma estrutura de uma estrutura, que é um sistema de uma estrutura de Стrafa que é só para a vida bastante, que é o texto da CIDADO, que é o uso de uma estrutura, portanto, o desafio é esse mistério que podem seramos na estrutura da estrutura, Pai por isso que eu estou fazendo tudo bem. Eu acho, que eu tenho certeza que não é pouco mais, mas não é como é que eu tenho antes. Eu tenho certeza que é um movimento que não é muito shelter. Oi? Oi. Eu tenho certeza que eu vou falar sobre isso que eu estou em relação ao meu espaço. o o depósito da Rússia e eu vou ter que falar com a eles, que estão na distância de consultar o clientele que estão lá no disto, que estão lá no disto, que estão lá no serviço. A sua empresa é a cidade? Só que o serviço de fazer, em seguida, o que você vai fazer com a gente não se aplica para que a gente não se afirme, a gente não se afirme. A gente não pode fazer com a gente, tudo isso tudo ou não é o site muito. O que é que está aqui? A sector que não tem no ser. E... Qual é a política? Só isso, só isso. Que não é o lance realmente, mas o que você resolve a prioridade. Aí, está no ponto em prensa. Não é simples que você está fazendo. Não é isso até o tempo. Então, isso é muito bom. Você está a trabalhar. Você está a trabalhar com marcaria e o número de pessoas que você vai entrar na setembro de energia será uma situação liberada para você. Era necessário fazer uma vida, era uma pessoa que essa gera. Então, quando você vai entender, a gente vai ter uma preocupação porque ele vai ter pessoas que elas seguem com siglos, Então, eu gosto de mostrar para mim. Como eu conheço, eu estou aqui com certeza o que é muito necessário. Muito bem. Gostei aqui, como eu quero dizer. Ah, eu já estou aqui. Estou aqui para mim. Eu acho que vai ficar mais para mim. Eu acho que é bem muito que euandsi que eu vou. Eu estou aqui. E mesmo que eu sou um pedido que eu vou fazer um pedido que eu sou. Eu sou o que eu estou aqui com eu. Eu quero dizer um pedido que eu sou o meu pessoal. Não é muito importante, se dá um movimento. Não é muito importante porque nós não temos uma história para o outro. Nós temos que poder fazer isso. Bom... Nós temos que fazer a sério. Nós temos que fazer uma consciência, e, por exemplo, eles têm um movimento. Nós temos que fazer isso. 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 Nós temos que fazer isso aí para a próxima. Então, os concluir오am as questões também que estiverem muitas coisas assim que vocês tenham muito gostoso. Então, o que é que ainda não tenham tanto esse aura? no canto. Então, os que você já queria, por isso é o primeiro. E dá para o mesmo processo de mecanismo, que é o que é que eu vou falar de uma área que eu vou falar sobre a área de uma área que eu vou falar sobre a área de uma área que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que é que eu vou falar sobre As eu vou te mostrar no livro mas e contou que o pessoal mente vai agirá chambeil e合atório. Eu acho que está muito bem simaugusto no livro jáou, aqui está muito bem, mas ele já deve... Funciona em criar um livro que trabalha com eles, nas pessoas cobram os pessoas direnecantes eendo o seu diz quiverão o nosso universo. E vamos à direção isso. Eu quero dizer, eu estou aqui pela uma série de primeiros mídia. Eu compondo seu plano também de tudo bem, mas eu digo que você não está no primeiro processo do Brasil. Eu não estou quer dizer que não está no primeiro lugar, eu não estou a importar, porque eu estou aqui no segundo lugar. Eu não estou aqui na primeira série e não estou a importar. Não estou a importar. Bem, após este organismo, eu estou aqui na sua própria série. Então, vamos lá, vamos lá. Quando você fica com a relação de trabalho assim, você vai gostar de dizer que você está falando que você está falando que você está falando. Então é um exercício de ajuda de um motor que fica a causa de um motor que fica para você fazer um motor que fica. Eu estou fazendo isso aqui porque é um motor que fica a partir de uma coragem e no hire de outro dia. Vamos lá, você está. Você está falando que você está falando que você está falando de um motor que fica geralmente de uma pessoa que está falando. Bem, agora eu acho que você está achando que você não precisa fazer isso. Se você não consegue fazer isso. É um dia que você continua fazendo você melhor, Você tem que fazer isso. Eu acho que já está indo para a gente para fazer isso. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Então, eu acho que é isso aí. Mas eu acho que é um negócio aqui. masート que está complicado, e dersar lá embaixo eu全 amo isso. Você vai para a vida conosco falando sobre mim, mas você não vai entender. Então aplica a ver tu astro, e então eu sei que a câmara é探cida, mas eu estou te limpar antes delg помощo aliássado. Agora é完題 com dentro da Law. Você vai querer just saber isso? Você temença de mim uma tricola geral e você não é claro que você pode fazer a calla emвередão de Arroge. Mas de fato é a reprodução deste acto inteiro. a gestão de registros do Google e o popularmente está comérرجa a divulgação para que o Brasil tenha sido traduzida. É que... Sim... O resultado é muito maior, é essa, fica muito ruim, mas por exemplo, o que eu ainda estou aqui falando, o que eu estava fazendo a gente, que já estava fazendo a gente, que já era assim, que eu tinha feito a gente, eu não estava fazendo o que a gente estava recente, o que a gente estava escrevendo? Mas em breve, o que isso estava rochando? Não? É, Você não tem nada. Ah, você sempre deve ter abertura dos cicatórios, então o que você vai ao olhar para que a gente possa ver. O que você faz esse ciclo de errores? Então, eu vou ter uma repéridida agora, e você tem que ver que o primeiro que você vai fazer, vai ser do outro dia. Está actifizado para o segundo dia de julgaste, vai ser do seu seu dia-ro-tudo para o segundo dia. Agora, você tem que ver? Então, ela tem que ver que o primeiro dia. Mas descobertas são também muito mais específicos. Já estamos realmente fazendo um substituir silenciamento. Então, vamos abrir essa parte aqui. O que é que estamos fazendo com a coisa que você está com a barra que você está fazendo? Porque você está falando sobre esse nosso nosso trabalho. Você está com uma barra que você está fazendo? E isso está falando de todo o nosso trabalho que você está fazendo? Com o qual é a sua fifty-feira? Você sabe que o meu pai não pode fazer tudo. Algo zero, meio zero. Agora, você vai começar a falar que o meu pai não pode fazer. Você vai começar a falar que o meu pai não pode fazer nada, mas eu vou falar que o meu pai não pode fazer nada. Eu vou falar a palavra que o pai não pode fazer. Então, que você achou isso para fazer um desfile de direitos? Nós vamos para o primeiro sábado, como você sabe, que você faz uma área de uma área de emprestagem, mas você faz parte aqui com a uma área de emprestagem. E parece que é muito importante, mas o trabalho da área de emprestagem, isso é muito importante. Não é muito importante. Você pode deixar a ver, não é? Não, não é? Não é que você já vai, mas não é uma área de emprestagem, mas não é muito importante, mas não é uma área de emprestagem, o meu pai não sabe que é o que ele está acontecendo. E aí, ele deve ser o que ele entende Diebe, Mas é o Caiso notes um bom. Ele não sabe do que ela народ. Ele não sabe qual a gente. E ele não sabe, ele não sabe que seja feito dessa galera. Mas então, ele deve decidir falar com isso. Ele vai dizer que ele não sabe que a gente tem esse risco, ele quer saber se ele questionar. Ele menciona que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele quer dizer que não sabe como ele barrels de... Ele não sabe o que ele parece. Não há nada de um pouquinho, mas... Eu estou aqui dentro da lei. Está aqui, porque não é isso aqui. Não é isso, eu acho que vai ser bastante used. Eu acho que é uma coisa, eu acho que é um... É isso aí. Eu acho que não há nada. Eu não sei. Eu acho que não é uma coisa eles são... Eu acho que não há muito sentido. Eu acho que não há muitos, muitos muitos outros países, mas também muitas vezes vezes... Eu acho que não há algum tipo de coisas que você acham que você achou que é um dos dias para a gente chegar mais tarde, Quando você achar que tem outra hora, Então é assim que você pode colocar aqui, o que você espera, o que você espera? Eu na verdade, eu acho que eu espero que vocês estão aqui. Um passo a passo, um passo a passo a passo, um passo a passo. Um passo a passo a passo. Não, não é isso, porque eu estou vendo um seminário que eu estou falando, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo que eu estou falando... Eu não entendi. Eu entendi, eu não entendi. Eu entendi, eu não entendi aqui porque tem todos os outros lugares, então então tem que fazer um tempo, eu entendi de algo para todos os nossos lugares, então é um momento de desculparo. Então, está rectamente a gente que tem aqui. Fui, você sabe, não é? Você sabe, não é? É, não é? Em": Sim, não é? Porque a gente tem que falar com a gente, e a gente quer dizer quehen alguns pontos do mundo. É bom. E? Não, então eu não valuable algo que o assunto é. Eu não me? Mas, não é... Mas como o que você quer dizer, não é? Aquele fimzinho que está com tanta gente, beleza, está falando com a gente que não faz ideia de que você Nós não precisamos de uma chance, porque ela está tão boa, a gente precisa de um impactojo e que a gente está tão boa e em toda a gente está achando que não temos que fazer um aumento naatação de risos. A gente já tem uma de seus trabalhos acess jak a gente quer que eu tenha colocado aqui na equipe de um cara como um desenvolvimento que tem que ser a base de uma pessoa. A base de uma pessoa viva, ela talvez seja um bom, seja um bom, seja um bom. Se a gente não faze mais uma coisa quando se a gente não tem um entorno à cidade, irmãos? A partir de aí, que é o que você trouxe? A partir de aí, não é como ele disse que alguém está assim, quer dizer, que tem o povo que não tem muito tempo. Mas não pode ser bem, mas não é questão dele mesmo. Não tem muita coisa que você faz, mas não tem muita coisa que é, mas, não tem muita coisa que nem é, não tem muita coisa, que o que a gente não tem, não tem que ter. Então, o que a gente tem? Então, o que a gente tem? A gente tem que ter, que ter, que ter, que ter, que ter um estilado, que ter um estilado. Não há uma maneira de ter, que ter. Por isso, a gente não tem uma forma, que a gente tem que ter por conta. Isso é mesmo que tenha. Isso é mesmo que tenha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. porque é que eu sei que eu estou fazendo o trabalho. Mas o direito é que eu sei que eu não acho que eu estou fazendo, comigo, eu estou fazendo o passo mais rápido porque eu estou fazendo a minha perfeita. Eu vou tentar fazer isso. Então eu vou fazer isso. Isso é um ponto de forma. Porque eu sou a escolha, de mim. E eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Imparador. Porque a gente não sabe como se afecta em tudo. Os caras de tudo está na frente. E os caras de tudo. Estão lá para todas as empresas que são atuadas. E o retiante da internet. E o que você acha? E o que você acha? Sim. Bom, a gente tem tido de trabalho, bom, bom... ...o melhor é o que está aí, mas não é o que está lá? Bom, vai. É o que está aí, e não tem tudo se lembrar, bom. Bom, vamos lá. Assim, não é o que você quiser, é o que vai ser o que está aí? É o que está aí, tem o que está aí? É, eu... A gente não tem como fazer nada, mas não tem como fazer esse trabalho, mas não tem como fazer o trabalho. Então, a gente quer fazer o trabalho da minha presença, mas a gente não tem como fazer essa coisa, mas se não tem como fazer o trabalho. Mas você não tem como fazer o trabalho da minha presença, quando você quer ver que a minha presença é muito importante. E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. O que mais? A gente. A gente. Ok. Então é um comentário. Então é o seguinte e sencille. Não. É isso mesmo? Porque, por sempre, sem uma distância. É isso o próximo vídeo também da sua pergunta. Você está precisando de uma distância. Sim, sim. Não é? Ok. a gente, porque a gente tem que estar else coltando o que acontece e a gente e o que eles acham que você não disse que era de cê-lo. Então, a pessoa vai seguir tudo, e determinado que não se não continue isso transformando a pessoa não está mamada, então Sarai muerte porque o molde é dentro da praia. Que funciona, se fala isto, não é nada meuhilそ, o 13 двintos brasileiros, o 13 카페ia não está Parqueira does que pode esperar da sua plantação, do que fizeram little Surely т right? O dia do que acontece na sua porque a pessoa tem oração, então era assim vocês É porque é uma coisa bastante boa. A gente testa com a USP que tem uma opção do Brasil. Isso é o que tem que trabalhar. Já então vamos, vamos lá. Obrigado por cristão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. a gente tem que fazer a transição do sistema de finanças e do governo, com o clube da perfeição. Então, o número de serviços de água, é assim, nós estamos falando de nações de água, a gente tem que fazer isso mesmo mesmo. Então, as pessoas que não podem dar uma iluminação de água, é que é uma iluminação de água, toda ação de água é a partir do seu tamanho de água, e a partir do país onde estamos, que buscina mais de um mundo pessoal no qual. Mas ele vai ter uma família chamada de process. Ele vai ter que substância de тебя. Ele vai ter que ser antes que ele é. Ele vai ter que me加ar. Ele vai ter que estarmos dentro do que. E quero que também. Em xerra, o que é que você quer fazer agora? O que você quer fazer agora? É que eu quero dizer, como você tem que ver com ele. Você não vai dar um novo vídeo para ver que realmente está tranquilo. A gente não vai dar um novo vídeo. Vamos ver. Então, sim, vamos ver com o vídeo pessoal de hoje. Depois do vídeo pessoal de hoje. Uma camada, uma camada, uma camada em cima da minha vida, uma camada espécie de... Eu não vou ver nada. Muito bem, não é, eu não vou ver nada em que eu acho, mas não vou ver nada em que eu acho que eu tinha, Já era verdade, porque ele fez várias coisas seriam quando ele viu a partir dela e tem muito tempo. Eu disse a ele que era uma indústria, que era uma indústria e a gente não tinha muita gente que era claro que era muito difícil, que é só que eu me algumas passam aí, porque eu não tenho certeza que eu já fiz aqui pra ir em minha vida, que era a repéi a gente que tava com ela e banhava. Tanto que era difícil com os apelos, nos fazia em minha vida e acho que ele chegou no meu tempo. Certo já usamos um tirador de marco, pouvez ter sempre que você Нет, pois não é. Nós temos como um mistério peató onde nós estamos com ela, vocês estão prutus, então, os mineiros estão grandes como esse time para a gente que vai Nick steak. . 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 Esses são aqueles que não são mindset. Eles escolheram a ciência, mas quando a gente tem esse é o quanto a gente ganha, se faz o que é igual. Atoperação, é um objetivo que vocês estão conseguindo. Eles não gostam de falar que vocês estão conseguindo. Nós não gostarmos de falar juntos, O que a coisa é o que tem que dizer que o governo do governo está preso e inclusive a sociedade. A pessoa é um milagre, um milagre, um milagre. Um milagre de luz, ou seja, um milagre no momento. Então, a maneira que faremos um milagre de crescimento, o nosso milagre de crescimento, o que vai fazer. Então... Se você mais nós não tente em fazer um o primeiro que você acha que não está... A gente tem um. A gente tem que ser bem no sentido de que você faz uma coisa mais firentilha para ela... Então é bom! E eu acho que está aqui. Vamos, vamos, vamos! Agora vamos, estamos lá então... Você já pode colocar aqui, o senhor, o senhor? Eu acho que é muito importante o que é muito importante quando a gente desde aqui. Nós temos que fazer sempre mesmo ontem a sua функção. E você precisa de curar o desafio. Então, a gente tem que fazer uma fria. Então, você pode fazer uma fria com um fria, que é uma fria que você consegue fazer um pouco mais um pouco. E então, para você, você não pode fazer suas redes. Um, eu posso agradecer a todos os pequenos, deädagogia. One é que eu quero dizer, bemmos que eu vou entregar agora. É um. Eu quero te hablar de uma coisa. Espere para você. Eu não tenho que trabalhar�ta ainda ao vivo com a re triunfante dos queharemos apelhar e me est namely. 他們 os pensamentos sonistas dumbo estão com licença positivista. e que está ali em casa, eu tenho certeza, sim eu sou eu, que estou lembrancando, que foi realmente acompanhante, porque as pessoas tiverem a casa. Já estou aí, já estou aí, eu sou a poder e eu sou uma legenda pela minha família. Já já estou lá. Já estou aí, eu vou-me ajudar a dizer que é a coisa. Isso é o importante que ainda não comeueste. que eu estou atualmente fazendo na água. Isso é o seguinte, E agora eu acho que a gente tem uma produção e também tem uma gente que está usando um brilho. Mas você tem a ver que você está aqui. Não, não vai ter que dizer, está. Agora vai ter que dizer, você está aqui no Brasil, mas isso que você está sendo amado. Mas vamos lá, você está aqui no Brasil. Você está aqui no Brasil. O que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto